Toca For Hop Cês pensam que vida de música é fácil? Não é Todo dia, meio dia e meio, uma hora eu tô de pé Jogar videoqueiro Ficar viajando, conhecendo gente bacana, umas manhã bonita Mas nem toda cidade é Curitiba não, meu filho Tô achando que eu vou pagar um menino pra ficar no meu lugar O meu médico disse que é pra eu me exercitar O meu médico disse que é pra eu me exercitar Tô pagando um menino pra ficar no meu lugar Tô pagando um menino pra ir lá no meu lugar Dá até gosto de ver, ô moleque, lá malhada Dá até gosto de ver, ô moleque, exercitar Mas minha mãe me pediu pra dar de vida eu me afastar A minha mãe me pediu pra eu parar de tomar Eu tô pagando um menino pra parar no meu lugar Tô pagando um menino pra parar no meu lugar Dá até gosto de ver, ô suquinho ele toma Dá até gosto de ver, coca-cola ele toma Mas minha mãe me pediu pra dar de vida eu me afastar Mas o meu pai me mandou acordar cedo e trabalhar O meu pai me mandou acordar cedo e trabalhar Tô pagando um menino pra ralar no meu lugar Tô pagando um menino pra ralar no meu lugar Dá até gosto de ver, ô moleque, lá malhada Dá até gosto de ver, ô moleque, madrugada Dá até gosto de ver, ô moleque, lá malhada Mas meu amor me pediu pra dar duas sem tirar O meu amor me pediu pra dar duas sem tirar Eu desfesei um menino, isso aí pode deixar Desfesei um menino, isso aí pode deixar Eu nem sei se eu consigo, pelo menos eu vou tentar Eu nem sei se eu consigo, pelo menos eu vou tentar Mas meu amor me ligou, tá querendo conversar O meu amor me ligou, tá querendo conversar Tô pagando um menino pra ralar no meu lugar Tô pagando um menino pra ralar no meu lugar É que eu andei aprontando, ele vai ter que se explicar Dá até gosto de ver, ô moleque, argumentar É, eu vou pagar um menino pra ficar no meu lugar